Não foi mais um evento agrícola simplesmente. O Superagro 2016 mostrou a que vê. Com seu conceito de difusão de tecnologia, o mais inovador evento do agronegócio brasileiro trouxe o surpreendente tema Terra Planeta Água, com toda a sua estrutura montada embaixo de um pivô central e um público de mais de 4 mil pessoas nos três dias de evento. O Superagro foi sonhado sob o conceito de que tudo o que a AgroSem faz é pensado em desafiar o padrão. Acreditam que pensar diferente e agir diferente faz toda a diferença. A maneira que encontraram para isso foi buscar os melhores parceiros do agronegócio mundial, a melhor equipe técnica no campo e colaboradores engajados. É somente dessa forma que há 20 anos trazem as melhores soluções do agronegócio para os produtores e fizeram do Superagro um sucesso que promete ainda mais nas próximas edições, impulsionando o mercado em troca de rede e proporcionando segurança e bons negócios aos agricultores. Isso tudo só foi possível devido a um evento construído nos detalhes, como, por exemplo, o majestoso Amfiteatro Subterrâneo. A AgroSem agradece a todos os amigos produtores, colaboradores, parceiros e visitantes que juntos constroem uma agricultura sólida e sustentável em nosso país. A AgroSem A AgroSem A AgroSem Legenda Adriana Zanotto